Olá, a presidenta Dilma Rousseff foi nesta quinta-feira a Recife, Pernambuco. Ela foi ao velório de Ariano Suassuna. Enquanto esteve no velório, Dilma Rousseff prestou solidariedade à viúva do escritor Zélia Suassuna. O velório foi realizado no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual. Além de escritor, Ariano Suassuna era dramaturgo e poeta. Ele morreu na quarta-feira vítima de um AVC hemorrágico. Em nota oficial, Dilma Rousseff disse que Suassuna foi capaz de traduzir a alma, a tradição e as contradições nordestinas em livros como O Alto da Compadecida, Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. O escritor, que era paraibano, mas vivia em Pernambuco, tinha 87 anos. Ele ocupava a cadeira de número 32 da Academia Brasileira de Letras desde 1990. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.